Você acha que com esse tempo todo tocando blues, mas tocando aqui no Brasil e tudo, já deu pra desenvolver, digamos assim, um assento brasileiro pra fazer blues? Eu acho que sim, com certeza. Acho que, assim, principalmente eu, nos meus discos em geral, eu sempre busquei um pouco fundir isso, né? Acho que eu gravei um Repente com o Sebastião da Silva, letra do Braulio Tavares. O Bruxetis fez Dente de Ouro, que foi uma música que eu sugeri, que é uma música de capoeira. Eu tenho um disco que eu já tô em fase de finalização, que eu pretendo lançar no que vem, que foi gravado em Pernambuco, que tem capoeira, maracatu, maculelê, samba de roda. Esse disco foi feito em parceria com o percussionista pernambucano Sérgio Paz. Então, assim, acho que a música é super divertida. Mas, assim, de vez em quando eu gosto de focar na atenção, assim, tipo assim, na minha grande referência, Little Walter, tentar fazer um...